Nosso amor formou o hino e a canção Ouvir e sentir dentro do coração Um grande amor alegre o coração Nosso amor formou o hino e a canção Ouvir e sentir dentro do coração Um grande amor alegre o coração Vem me dizer, mulher da minha vida é você O amor que eu esperava é você Na minha vida é você Vem me dizer que o nosso amor é incomparável Mexe comigo e me faz sentir Me faz sentir o teu toque O teu toque é que me faz sentir Baby, tu és a minha love 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 Então vem me tocar Vem me beijar Baby, vem me agarrar Oh, I love you, baby Baby, I love you, I love you, I love you, baby I love you, I love you, juro meu amor És tu, baby, I love you, I love you Conduz a meu mundo, baby Cheia de planetas de amor, amor Vem conduzir meu mundo, baby Vem conduzir meu amor Vem com o que me faz assim, baby Me puxa e me agarrar assim, me agarrar assim Isto é que é love Oh, yeah Isto é que é love Isto é que é love, baby Isto é que é love Oh, isto é que é love Baby, tu és a minha love Tu és o meu amor Baby, tu és a minha love Baby, tu és a minha love Oh, yeah Eu te amo, baby Baby, tu és a minha love Baby, tu és a minha love Baby, tu és a minha love Então vem me tocar Vem me beijar Baby, vem me agarrar Oh, I love you, baby Baby, cause I'm your lover 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 Oh, I love you, baby Então vem me tocar Vem me beijar Baby, vem me agarrar Oh, I love you, baby Oh, I love you Livesushi Ah, I love you Baby, cause I'm your lover Even if you're human Baby, cause I'm your lover Baby, cause you're nossos